Ai, gente, agora é só dizer que os produtos já estão chegando. Ah, um perfil novo aqui no Insta, fazendo muito sucesso, gente, que isso? Estourou do nada, garota do Meyer. Cara, eu não acredito que essa desgraçada, essa vaca, tá roubando meus seguidores. Terezinha e Susan estão curtindo as fotos. Jéssica, viemos te chamar pra gente podermos ir pro baile do Serau. É, a gente sabe que você tá doida pra dar uma espiriguetada de novo pelo Meyer. Ah, é? Eu quero a verdade, eu quero nomes, eu quero saber quem é essa vaca aqui. Oi, pra você também, Jéssica. Samatha Chimutz. Eu tô falando da garota do Meyer, tá? E não se façam de desentendidas porque ela marcou vocês duas, traíras, tá? Eu quero saber quem é essa vaca. Tá, e você não reconheceu a garota do Meyer, o Jéssica? Não, não reconheci. Não, não reconheci. Já deu tudo, a gente só fizeram? Vai de Dalini... Ah, não, peraí, Catarina. Gente! Você não reconheceu a garota do meio? Não reconheci. Tá aí, ó. A vaca que tu não queria conhecer. Como assim, vaca? Ela que falou. Eu não acredito, mãe, que você me apunhalou pelas costas, cara. Gostou? Porra, tô fazendo o maior sucesso, hein? Cara, você me apunhalou. Você é minha mãe. Eu que deveria estar fazendo sucesso nesse pós-USA. Sinto muito, Maíra, não? Sinto muito, Maíra. Só posso te dizer uma coisa. Sai, sai, sai da minha frente. Zélio! Zélio! Ai, Camuela! 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 Camuela, menino? O que aconteceu com você? O que aconteceu é que eu descobri que a senhora é um anjo. Zélio, cadê os produtos? Você não tá entendendo. Eu tô perdendo seguidores pra minha mãe, cara. Eu não consegui, Jéssica. Foi mal. Então o que eu vou falar agora pra eles? Manda eles trabalhar o desapego, minimalismo. Ih, não tô entendendo. Pode me explicar que história é essa de produto? Mãe, eu prometi pros meus seguidores que eu ia trazer uns produtos importados de Miami. Só que eu não trouxe, não comprei. Então o que eu fiz? Eu tô praticando desapego, eu, um sacrifício, e vou doar as minhas próprias roupas. Tá tudo aqui, ó. Você... Não, não, peraí. Deixa eu só entender. Você botou água sanitária e descoloridona na minha roupa. Eu não acredito. É, eu tirei o produto de tirar manchas aqui. Tá sem mancha nenhuma. Calma, Jéssica. Calma. Você usou o produto errado. Tinha que ter me chamado. Gente, vem pelo lado positivo. Já deu tanta merda que não tem como ficar pior. Zélio? 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 Cadê meus hamburgers? Eu tô morrendo de fome, cara. I've died. Eu consegui, cara. Mas quando eu vi que a carne tava toda podre, eu preferi não trazer nada. Tava fora da validade. Era o kit prejudicado. Are you kidding me, man? Are you fucking kidding me, man? What the fuck? I want my fucking hamburger. Chega, chega, chega. 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 Deixa eu explicar. A culpa é minha. Eu só queria cuidar bem de vocês, cuidar bem dessa pessoa, mas eu fiz tudo errado. Melhor da boa intenção, garajão. Desculpa. A senhora é um anjo. Eu queria que todo mundo te tratasse bem porque a senhora tá cercada de animais, dessa corja. Corja, a senhora é 10. A senhora é uma mulher de peito. Ah, isso é verdade. A very, very big peito.